Pessoal, então agora a gente está no iPhone 12, vale a pena o iPhone 12? Ele é melhor que o 11, que o 13? Qual que é o melhor? Qual que é o melhor custo-benefício? Vamos analisar o 12, no link da descrição, na descrição tem o 11 e tem o 13, pessoal Então vamos analisar o que vem no 12 O 12 é uma tela de 6.1 polegadas, pessoal Depois a gente fala do preço e fala aqui da diferença da capacidade de armazenamento dele A gente vai estar aqui no 64 agora, ok? Então, tela de 6.1 polegadas Ele possui, esse é o 12 normal, pessoal, não é o 12 Pro ou qualquer um ou outro Ele possui uma tela dupla também, na versão 12 normal Tela dupla 12 MP Também ele promete uma maior qualidade de iluminação Uma entrada de luz ali que faz com que as imagens fiquem melhores Então, tem o modo noite também para fotos e vídeo Ele dá uma luz extra ali nas fotos e vídeos feitos durante a noite Que traz uma qualidade também muito maior Ele promete ser 4 vezes mais resistente a queda do que os modelos anteriores a ele Então, 4 vezes mais resistente a queda Ele também tem o IP68 Que diz que pode ficar 6 metros abaixo da água por 30 minutos Todos os locais diz 1.5 E eu volto a repetir, pessoal Não coloquem na água Se por acaso ele sofrer um acidente e cair na água um dia Você vai ter a experiência, né? Mas eu não colocaria, não coloco assim por teste, ok? O 12 também tem a tecnologia 5G Diferente do 11 que não tem O 12 e o 13 vai vir com tecnologia 5G Face ID Possui o reconhecimento de face, então Não é no dedo, não é na digital É o Face ID Ele lê seu rosto e desbloqueia o telefone O carregador Qual carregador vem nele? Não vem nem aquela entrada para tomada Vem apenas o cabo E o cabo é USB-C Não é USB normal Que a gente está acostumado a ter computador É a entrada C Uma entradinha menor Então Esse Aqui Esse 12 iPhone 12 628 GB de armazenamento Ele está saindo por 4.800 Ou De 64 GB Por 4.100, pessoal Então Tem esses dois modelos Você é uma pessoa Que usa muito Para fazer conteúdo Para postar vídeos Você precisa de um armazenamento maior Compre o de 128 GB Se não O de 64 GB vai atender As suas necessidades E está saindo Para um preço bastante bacana Pessoal Essa aqui é a loja do Magazine do Isa Certamente vai ser o menor preço Que vai ter E eu vou deixar o link Na descrição Do vídeo Então, pessoal Entrega bastante tecnologia Não é como o 13 O 13 entrega um pouco mais Mas ele entrega bastante Por esse Preço um pouco menor Do que o 13 No próximo vídeo A gente vai analisar o 11 O 11 Ele também entrega Uma quantidade razoável De tecnologia E por um preço Bem menor ainda Só a gente vai ver No próximo vídeo Que deve estar aparecendo Aqui na tela para você E vai estar na descrição também Quais que são os prós E os contras do 11 Certo, pessoal? Qualquer dúvida Deixe nos comentários Vai na descrição do vídeo Veja os links Abraço Até mais